Com nós e muito obrigado aí por ter ficado até o final aqui Ouvindo esse humilde apresentador aqui Divulgando o trabalho na descrição desse vídeo Onde você pode clicar e acompanhar o nosso trabalho Muito obrigado de verdade, de coração, satisfação E eu gostaria que você, por favor, desse o like no vídeo Pra ajudar a gente a bater a meta de um milhão Você já sabe como é que funciona Todo vídeo a gente fala isso E você já está aprendendo Então, satisfação total Quem tá falando aqui é TH Até o próximo vídeo É nóis Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara Que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia Apontando o cara Aê, cê não entendeu, parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o trap lá do Wico Ig Sabe que é de uns dias que ele tá roubando as minhas Aê, aê Então eu tô se alvinhando Você se acha o Romeu Cê tá cheio de inveja Porque meu cabelo tá mais na régua Mais esforçado que o teu Aí se liga, mano, que minha rima é estratégia Se liga, meu mano, que pra mim você é comédia Aí se liga, mano, você não mete a corneia Tá mentindo só pra ganhar grito da pateia A gente só sabe o que o meu não pode Só que o teleta tá quase encostando no bigode Mas digo 5x7 E na brisa, gostei da poxete Aí se liga, mano, que eu chego aqui na disciplina Tá falando que minha costeleta aqui na rima Só porque você não vai dormir de boceleca com a tua mina Porque seu demore, ela que é prima Rima, 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 rima Nóis, faz o minaj Jú, 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 Jú Jú, Jú, Jú Jú, Jú Me pecaço fazer, que eu rima aqui no instrumental Se liga mano a minha rima é fenomenal Se liga mano, mas eu não entendo o bacaral É que o meu dedinho minha língua representa mais do que seu pai Fala de um quilo, você deve ser parte do fã clube Hoje o Cristo bate mais que eu bato um milhão no YouTube Não que eu esteja querendo aparecer Mas você só tá na final, fica amigo, grita pro seu Esse é o programa da nova geração, com forte talento, com visualização Você não consegue entender nessa filha, visualização dá dinheiro Com o dinheiro que eu sustento a minha família Até uma mecha seca Você quer falar da minha causa, seu canalha Porque é você que brigou com o tigre antes de vir pra batalha Até porque essa vontade é Você brigou com o tigre, agora vai em frente em me serinha E comigo o bagulho tá curtindo Você tá olhando pra minha aparência, isso tá diminuindo Até porque você é animal Eu nem olho pra naitina, porque você é um tigre mental Sabe que eu rimou na fé Tigre é você que é imundo e não corta a unha do pé Eu vou arrimá-lo aqui no caminho Eu brinquei com o tigre e seu pai perdeu dinheiro no tigrinho Ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate Vou enfiar na sua bruta com esse suco de alicate Eu vou arrimá-lo aqui no devaleio Aí, você quer falar do meu gut? Então você é desgraça A causa rasgada e a bruta nem passa Cuide alicate, mas é feio Cê sabe que eu vou rio aqui no devaleio Seu cu não é de alicate, tu é feio Porque se encostar no seu cu, tu já quebra no meio Claro, esse é o veneno Com esse seu pintinho pequeno Até porque deixa eu te falar de esbaca Pra cortar seu pinto eu usei uma faca Eu só tava gastando na palinha Ela quer falar de peru Então eu vou perder a linha Sabe, eu vou fazer no proceder Meu peru é pequeno Mas eu nunca vou comer você Aí Ele fala O meu pai é pequeno Eu nunca vou comer você Claro que não vai comer Mas existe cabezinha, bebê Ele fala que não vai me comer Porque ele é crioulo Ele é o vizinho Só comiu o buraco do tijolo Que que você tá falando, véi? Cê sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro o que cês te abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que cê tá falando, meu irmão? Aí Agora na batalha Eu rimo assim Aí, meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro E você e você se insira em mim Que batalha é essa Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seus tios Essa é a batalha candentina da norte No modelo das antigas Que você nunca viu Entendeu? Pra quinta da primeira cê devia saber Que rimando contubado não tem como vencer É melhor você chamar o Renan ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentarem defender você Só que uma coisa cê não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Eu garanto que não é você Só que você sabe uma parada que eu te digo Faço no freestyle e minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau eu escarrilha você inteiro Caralho É, caralho Caralho, parceiro Você tá bruxo, tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui a destravar Sem maldade mano Aqui já se acostuma Esse daqui é uma doa aqui enferrada E o outro nem preciso falar Numa f*** nenhuma Nossa, olha só Mas que engraçado Cê acha que cê faz o flow no improvisado Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia esse estilo É meu parceiro, eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia esse estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível Sim, apanhando pro prado que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Cê morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo era em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado, seu c*** Só que hoje você vai ser rebaixado Porque o menor tá no campeonato E nessa seleção Tá tranquilo, você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe a rima é linda Porque você é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa Sem perder tempo Sem arrasta-asa Desafiei você pra você apanhar na sua casa Pois é que aqui também Você é muito respeitado Em todos os cantos O RJ no meu estado Mas não dá nada não Hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time Mas vieram me convocar Você é monstro Só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada Quando o pai tá Depende, ô idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai e volta Até porque você sabe Fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua A casa é nossa Tá bom? Se não é disso Seguimos com fome Como a casa é nossa Eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu Eu vou lembrar Como a casa é nossa Dá exemplo E tu e no pé do sofá Eu nunca tô com o pé do sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença Não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem Outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja É por isso que você perde Por uma pinceira Sim, eu tenho meu castelo Eu fiz que no gueto Meu castelo de madeira Essa rima aí, parceiro Eu mandei no nacional Do mesmo ano que eu te tirei Do estadual Você tem o seu barraco Big Mike te ataca Só que na norte Eu vim pra chutar O pau da barraca E você é um tabaca Chuta o pau da barraca Por isso que agora Tá chovendo o punchline Na sua cara É por isso que agora Eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É frio a terra da garoa Chuta a barraca E ficou no sereno Chuta a barraca Ficou no sereno Ô meu parceiro Eu já cresci assim Se tá chovendo o punchline em mim Pode vir Então prima de mim Chove o punchline Que eu sou muito maior Manda suas melhores rimas Que eu tenho foco bem melhor Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual são do nausinhas Com desse ginhas Na quebrada Já diz o ditado O gol de sem raiva É só uma cabra Bate pra na terra da norte É, o gabinete é louco 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 Sempre que você colar aqui Muito bem recebi O seu tininho até o teu A noite faz E nós ficou no QZ Que voltou até a Mas tudo bem Acontece meu parceiro É, é normal É do Rio de Janeiro Mas pode pá E sua matarela me vai ou Agora o oprimido Vem matar o opressor Só que minha rima improvisada É por isso que eu consigo Hoje eu tô risada E é na cara do perigo Cusão Eu vim pra fazer improvisação Fala com a organização E não fala comigo Valeu Falou que falta água É contagia Cheguei 12 horas Eu saí depois meio-dia Falou que te valhou Aqui você baba ovo Pra mim o opressor Sem a cor do seu povo Esse papo Nós tá falando de batalha Ou seu arrombado Não falo mesmo com você não Levanta o papel Vou falar com o original Cadê o Nelson? Então manda vir o cante Ele recebeu ela Ele falou que eu gosto de panela Ah, vai tomar no colima mesmo Pimenta do dos outros É refresco Eu tô decorada Vou, 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 vou Vai, já vai, tá ali 3, 2, 1 Seja rima Só que atrás dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fodeu Eu sou do coliseu Cultura de preço Essa casa cama e tenha eu Eu falando E o batatinho gringando Calma, calma meu parceiro Você não tá rimando O juizinho da panela Você vai sentir na pele Cara, só vou que pega a toalha Pro WM 3, 2, 3, 2, 1 Eu tô rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rima com os outros Então tá parecido Cara, porra do coliseu Você falou que era pau no cu da noite Agora aqui na sua frente eu vou mostrar Mas não que essa porra é bem forte Agora longe da RJ Quero ver o que cê tem pra dizer Mas quem fala tem pau no seu cu A noite não precisa de você Eu fiz algo que vale Desafio, 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 desafio Eu tô idiota Que vai pro próximo Pará Se a panela do RJ Tudo muda Uma surra pra cada um Começando pelo juro Pro WM 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 E hoje em 3, 2, 1 Viva! Outraram falar que eu sou absolutely Porque eu cheguei e ganhei pelo time do coliseu Você quer juda, as escariotes Eu sou 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 de um da cintadeu Mas sua, minha, sou um pretendeiro Tudo é questão de interpretação Se eu tivesse no time era irmão, como eu ganhei, eu virei um cuzão Caralho, o cara tá vestirão, sem maldade Passa pra todo meu parceiro e mostra a sua habilidade Tá no RJ, eu mandei de verdade, vamos no cu da morte, foi um ataque Eu ganhei e voltei, aqui na morte eu mando, vamos no cu do parque Vamos no cu do parque É, ele manda pra no cu do parque, se ele tivesse com a gente era irmão Se você tá contra, você safado, então segura sua improvisação Ele falou, eu ganhei do Corizão, vai ser o pior dia da sua vida A gente não perdeu pra você, a gente perdeu pra sua torcida Pra você, gente, que ganha mesmo é rima boa na rua Meu parceiro, você perdeu pra minha torcida Seja bom, vai lá e conquista a sua Porque é isso, sem maldade, eu sou cristalheiro Também sou daqui da zona sul de São Paulo Como que eu tenho poder lá no Rio de Janeiro? Vamos, 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 vamos Vamos pra essa torcida, porque eu tenho lá voa de ser Eu não tenho torcida, eu tenho rima Mais de 500, saber, saber se morrer Como que eu tenho poder lá no Rio de Janeiro? Eu explico moral, fechando o pulo no time do Coliseu Eu fui chupando bola lá dos carioca Ai meu parceiro, pra eu chegar lá eu fui convocado pela minha caminhada Sem maldade esse cara aqui, parei ficar com a bolsa decorada A segunda já foi muito mais fraca, eu não chupei bola lá de ninguém Pra eu chegar lá eu fui convocado pela minha caminhada Cheguei, rimei muito bem Você lembra muito bem, só que eu que sou o 0-1 Você é meu segundo lugar Se preocupa com isso, que isso tá comum Ele foi convocado pelos caras Só que ele continua roubado Aí negara, chama outro jogador Porque esse aqui hoje tá lesionado Ele vai pra mim lesionado Porque jogador bom desse jeito Meu parceiro, ele não consegue enfrentar Qual que é da feita, mano? Cê não é bom, cê não tá garantido Se você é foda desse jeito, ganha, pai Não reclama comigo Faz barulho, batulha da praia Rápido e rasteiro Rápido e rasteiro Posso, jurados? Posso? Jurados, 3, 2, 1 Dois votos básicos, um voto magrão Básico, 1 a 0 Nada tá perdido Minha cima é tanto fogo Não apaga nem com mangueira Como escola de samba E agora você cai Se é samba, eu te expulso Pra sua casa, cê vai, vai Realmente, é porque eu sou campeão Pra minha casa eu vou, vou Com muita satisfação Sua vitória não existe Pois hoje não persiste Amor, cidade alegre Pena que o Davi triste Pois eu vou mandar bem O Davi não tá triste Aqui eu vou além Eu falei sobre vai vai E falei sobre bandeira É Cê perde na pincheira É Só que você não tem nenhum contexto Mano, então chama seu parentesco Porque uma batalha é como um enredo carnavalesco Porque eu sou nota 10 em harmonia Matando o MC que só vive de fantasia Eu vivo de fantasia Te mando pra PQP E ano você viaja Como fosse CVC Porque hoje eu vou rimar Vim já para te matar Meu parentesco é a Rum Rap É meu DNA É a Rum Rap É o seu DNA Então eu sou o seu pai Eu sou o Kendrick Lavar Isso era um carnaval Eu te botei pra dançar Porque eu sou o Mohamed Eu sou o mestre falar É Mas eu mando improvisado Esqueça lá Mas nesse jogo Sou eu que sou bugado Você não é o Kendrick Lavar Você é a Cotilde Kendrick Lavar Sente-se e se mantém humilde Bate palma Meu Pesado Faço cê falar Mas é difícil fazer Falou que geral conhece Até o Gordinho chorão Faz sentido cê Que geral conhece Até o Brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do Gordinho chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Carteirada tá em dia Pede sua carteirinha de escoteiro E acenda sua fogueira Pois o lobo veio E ele tá de barriga vazia Mastigando MCs Não tem azia Eu cuspo sem heresia Eu sou o Jonga Pra todo iluminado Precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Cê não passa de uma soma E você, tia E não sei o que Rimando com essa cara feia Aê, parceiro Cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece De barriga cheia Mano, eu bebo uma água Me hidratar Aê, parceiro Eu bato aonde a hidratar Porque é tipo Movimento cultural Eles arrancam a nossa cabeça E nasce duas no lugar A noite mais escura Perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera Pra você Então você vai crescer Com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela Até o amanhecer Você não tá vendo Que eu faço O MP Hop Por isso que é o meio fio Então você que ganha Um 20 mil Me gosta com mais dois Esse ano Que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão De encostar Tomara que eu te trombe Logo na primeira fase Quer pra eu saber Se você é memo tudo isso Ou se você só desenrola No papo de maquiagem Fato, moleque Cê falou cê tá reclamando Tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer Como um indigente E aí, gostou do documento? Parabéns 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 Só que na batalha Eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout Desde pequenininho Então meu mano Cê tem que entender Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas Vai tremer Eu nunca tremo as pernas Pra MC Guarulhense Você é Blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo E foi inqueform o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou Mano, eu queria embranquecer Eu como assim O nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado Cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje cê acontece o quarteto Dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone Decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome Mano é branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Ele quer saber Quem no dia mais triste da sua vida Pegou o microfone E teve coragem de sorrir A resposta pra essa sua pergunta Cê conhece muito bem Dorme na tua casa O nome dela é guri Esse cara é o que veio aqui sorrir Cê não entendeu Por isso você morreu Você escreve de lápis E a gente de caneta Ou seja, a resposta é clara Quem não pode errar sou eu É, quem não pode errar é você Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que Que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui Cê treme as pernas na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto Tomei tiro de verdade E alguém? Você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yei, yei, yei Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais babia e foto Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores E falta no arco-íris Ai, 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 ai Mano se tinha algum grito aí Que você não conhecia Ou se tem alguma ponte Que você quer compartilhar com a gente Que você faz aí na sua batalha Deixa aí nos comentários E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Por favor dá uma força aí Nos links que a gente compartilha Aqui embaixo Na nossa descrição do vídeo Porque faz diferença Pra todas as pessoas aqui Que movem o canal E faz isso acontecer E você também pode nos ajudar A bater a meta de um milhão Dando like e compartilhando isso Se você gostou com alguém Então muito obrigado de verdade E se você assistiu esse vídeo aqui Porque você quer ter uma filosofia Sobretudo de que a rima te ensina Fica a dica De grão em grão A galinha atravessa a ponte Vamos que vamos meu amigo É nóis, obrigado